Fundos de papel são mais arriscados do que tijolos, eu acho que isso não é verdade, você vai ter fundos de papéis que são mais arriscados, eu acho que vai ter fundos de papéis que são menos arriscados, então você tem fundos de tijolos que são muito arriscados, com contratos muito específicos, com locatários muito específicos e imóveis também que tem ali uma característica, um DNA, uma vocação também muito direcionada ao locatário, então eu acho que você tem riscos dos dois lados, agora essencialmente quando você está exposto à dívida por teoria, você tem menos risco do que a exposição direta no equity, mas eu acho que isso não pode ser como uma regra, uma verdade absoluta, então na minha visão isso não é verdade, embora teoricamente possa aparecer. Com a geral, o que ele colocou geral é só as pessoas, migrando para os fundos de tijolos seria bom aproveitar a compra dos fundos de papéis descontados, olha que incrível isso, há dois meses, um mês e meio atrás, ou seja, quatro, cinco, seis semanas atrás, ninguém queria tijolo, todo mundo só falava de fundo de papel, naquele fechamento de semestre, fundo de papel pagando 1,30, 1,40, 1,70, olha como o mercado mudou, por isso que eu falo sempre que fundo, investidor de fundo imobiliário sempre tem oportunidades, já tem vários fundos de papéis de excelente qualidade, já negociando com desconto patrimonial e eu digo mais, as NTNBs estão caindo muito e as marcações a mercado destes títulos ainda estão por vir, ou seja, o que vai acontecer, você vai ter os títulos públicos caindo, essas NTNBs fechando um pouco a curva, os juros futuros que já estavam a mais de 13, já está abaixo de 12, 11,70, 11,80 em alguns casos, ou seja, vamos ter possivelmente uma marcação positiva no valor patrimonial, então aquela turminha ali que estava no 95, 94, 95, 96, deve ir mais para 96, 97, 98 e já fundos negociando aí com 5, 6, 7% de desconto patrimonial, olha como o mercado mudou muito rapidamente, aí os juros políticos possivelmente tivemos aí a última alta, alguns bancos grandes, alguns economistas já falando que deve ser, deve ter sido a última alta ou possivelmente deve vir mais um residual, o simples fato de falar que essa LIC vai parar de subir, os tijolos já começaram a disparar, os juros futuros começaram a cair, então meus caros, esta e minhas caras, isso é aquilo que eu sempre falo para vocês, quando você começa a querer acreditar que você é capaz de fazer uma leitura imediatista e sempre está movendo o seu portfólio, possivelmente você vai errar o pé, quem está seguindo a carteira de ter uma carteira bem diversificada, privilegiando bons ativos e quem está realmente conseguindo fazer, entregar um bom resultado, vai estar com uma carteira bem defendida, agora é a hora de você talvez ter um pouquinho mais de valorização patrimonial e os fundos de recebíveis obviamente já começam a abrir oportunidades de novo para que você possa comprar abaixo deste desconto, abaixo desse VP, então incrível como o mercado mudou muito rapidamente aí nessas últimas 4, 5, 6 semanas, tá bom? cenário altamente hipotético, se todos os CRIs derem default, o fundo vira pó, falso, o que vai acontecer é que a administração do fundo, através das securitizadoras, vão ter que ir atrás das garantias que foram dadas nessas operações, então essas garantias vão vir para dentro do fundo, obviamente vão ter que ser vendidas e transformadas em dinheiro e aí sim voltar para o PL do fundo, obviamente isso não acontece da noite para o dia e se isso acontecer, como você colocou, um cenário dinheiro altamente hipotético, isso demoraria vários meses, quiçá anos para ser resolvido, mas de alguma forma a administração do fundo retomaria aí o patrimônio que foi dado em garantia. É melhor um papel descontado com um dividendo maior do que um tijolo descontado? Olha, eu arrisco dizer que isso daí é um pouco de verdade sim, eu acho que um papel descontado quase sempre é um bom negócio, desde que são operações boas, gestores que realmente conseguem estruturar operações dentro de casa, todas aquelas premissas que nós já colocamos para você, eu acho que o fundo de papel com desconto quase sempre é uma boa oportunidade, veja, quase sempre é que eu estou sendo cauteloso de falar com vocês, é muito importante vocês entenderem que isso não é uma regra absoluta, mas quase sempre, dificilmente um fundo de papel vai negociar com desconto durante muito tempo, isso invariavelmente vai fechar. Na minha visão, o que está acontecendo é uma deturpação completa dos investidores, isso é muito simples de explicar, o investidor pessoa física é muito pouco instrumentado, ele começou a ouvir nas manchetes deflação, começou a ver alguns fundos caindo os rendimentos e já começou a acreditar que agora o fundo de papel já não serve para mais nada. pessoal, pessoal. A gente deve apresentar, inclusive, nas próximas semanas para vocês, algum relatório trazendo alguns estudos de fundos de papéis um pouco mais antigos, até para mostrar que o rendimento de 70, 80, 90 centavos é o rendimento base de um fundo de papel numa situação em que você vai ter uma selic e uma inflação controlada, mas isso não quer dizer que seja ruim, o que as pessoas estão entendendo é que, assim, os outros ativos de renda fixa também vão pagar menos. Nesse momento agora, nesse exato momento, os pós-fixados estão super bem, porque realmente você está com a selic aqui em 13, 14, mas quando a selic começar a cair, isso vai acontecer em 6, 7, 8 meses? Isso vai? Não vai. Muito possivelmente isso vai acontecer, já pelo indicativo dos juros futuros, então tende a fechar essa curva. É natural que os fundos pós-fixados, os ativos pós-fixados, também vão pagar menos, os ativos de renda fixa que têm esse prêmio, esse cupom, também já estão caindo, então, ou seja, as pessoas, elas esquecem que o fundo de papel é uma consequência, ele é um retrato daquilo que está acontecendo no mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa vai ter uma correção também, só que o fundo imobiliário, ele corrige mais rápido, porque ele é negociado em Bolsa, então, esse ajuste, ele é mais agressivo e mais rápido, mas tudo volta para o seu lugar, tudo volta para o seu eixo, então, comprar um fundo de recebível com desconto patrimonial, dificilmente você estará fazendo um mau negócio. E veja que aqui eu não estou falando do fundo A, B ou C. Eu conversei com alguns gestores aí nessa semana, não tem nenhum problema em nenhum fundo, alguns gestores vão usar aquela mecânica de destravar a inflação, então, acho que a queda não vai ser tão agressiva em alguns fundos, outros têm algumas reservas acumuladas que vão usar agora, então, eu acho que as pessoas, como eu disse, as pessoas físicas no geral estão muito mal instrumentadas e, mais do que isso, elas estão se guiando por um evento de muito curto prazo, como se deflação fosse a tônica do Brasil e a tônica do mercado. Não, a gente teve essa deflação agora, a gente pode ter uma outra deflação bem menos agressiva e depois já vai voltando para o campo positivo e fica como sempre foi. Não é normal ter uma deflação de menos 0,68, da mesma forma que não é normal você ter uma inflação de 1,40 ou 1,50 no mês. O mais comum é você ter uma inflação de 0,30, 0,40, 0,50, isso vem para dentro do cupom do fundo que, no final, entrega um rendimento aí de, vai, orbitando entre 0,80 e 1,00, 1,10 por cota. Esse é o normal de um fundo de papel de boa qualidade, bem administrado, que tem uma carteira middle risk, ponto. Os mais high yield vão pagar um pouquinho mais, os mais high grade um pouquinho menos e tudo certo. Então, acho que o ponto mais importante da gente trazer aqui para vocês é de acalmá-los de que não há nada de errado com esses fundos que estão caindo. Fundos de excelente qualidade, fundos do Quineia, a gente falou quantas vezes para vocês de que a mecânica de distribuição dos fundos, eles são mais sensíveis às variações. Não tem nada de errado com o fundo, não tem nada de errado com a gestão. Outros fundos que também são mais sensíveis pelo regime de distribuição estão sentindo um pouquinho mais, mas já tem fundo negociando, como eu disse para vocês, com 7, 8% de desconto patrimonial e com liquidez. Ou seja, uma verdadeira aberração, na minha opinião, o que está acontecendo aí. Então, vamos lá.